Olá pessoal aqui de Joia Hoje eu estou preparando duas galinhas caipiras para nós almoçar Hoje é domingo E eu tenho uma cozinha improvisada aqui No modo caipira, fiz um fogão a lenha E eu costumo fazer no fogão a lenha Então eu vou estar mostrando para vocês aí o preparo dessa galinha caipira Tranquilo? Acompanhem comigo aí que vocês vão estar vendo aí como vai ficar essa galinha aí Pessoal, eu estou aqui na minha cozinha caipira improvisada E vou dar início aos trabalhos aqui na preparação da galinha caipira Hoje é domingo Estou preparando aí duas galinhas caipira Para os filhos, as noras e o neto Para a gente almoçar hoje Aqui é uma improvisação Eu improvisei aqui uma cozinha caipira Fiz as prateleirinha aqui na parede E nos fundos aqui da minha residência Aqui para colocar as minhas vasilhas Porque eu gosto de fazer comida no fogão a lenha Ali eu construí, eu mesmo fiz o fogão a lenha Lá está o meu disco de arado Gosto de preparar comida no disco de arado Aqui é meu quintal Onde eu crio minhas galinhas, patos, angolas Tem bastante plantas Qualquer dia eu vou estar mostrando aí as plantas no meu quintal A mesa onde a gente costuma fazer a nossa alimentação E preparar os alimentos Temos várias plantinhas Para ornamentação do ambiente Inclusive tem pimentinhas de cheiro Tinha temperos aí As galinhas conseguiram subir aí esses dias E destruíram aí Comeram as cebolas e o cheiro verde aí Então agora eu tenho aqui as plantinhas de ornamentação do ambiente Várias plantinhas aqui Muito bacana Como a carne já está temperada Agora eu já coloco aqui da panela Com um pouco de alho e cebola No alho fervendo E Vou deixar dar aquela selada nessa carne aqui Quando a carne estiver selada Aí eu vou retirar a carne da panela Tirar a banha, o óleo Para dar continuidade Então pessoal, aqui eu vou deixar essa carne Fritar um pouco aqui Depois eu tiro Tiro o excesso de óleo Para dar aí e colocar Para cozinhar Aqui tem Duas galinhas caipiras Aqui tem duas galinhas caipiras Que já estavam temperadas Já estavam no tempero É tanto que está um cheiro aqui Pena que no vídeo não dá para sentir o cheiro, né? Daqui a pouco eu vou Vou estar mostrando a continuidade aí Aí gente, agora a carne já está Bem amarelinha, bem douradinha Eu dei uma selada na carne Para ela absorver Para ela segurar o sabor dela E o sabor do tempero Agora eu vou tirar o excesso de óleo aí Para poder acrescentar Para poder acrescentar o tomate Cebola Mais cebola E a água Para que ela entra em cozimento aí Para cozinhar aqui Mas está bem cheiroso isso aqui, tá? Vê que criou uma borrazinha aqui, ó No fundo já da panela Com aquele alho e cebola que eu coloquei, ó E a carne ela já dourou Está bem douradinha Agora ela está pronta para o cozimento Essa é uma das maneiras Que eu gosto de fazer a galinha caipira Porque ela fica realmente com sabor E o outro fator Importante No preparo da galinha caipira É que a gente faz no fogão a lenha Quando você prepara no fogão a lenha Realmente Fica com cara de galinha caipira, né? Porque o sabor é outro E O prazer que dá Em cozinhar no fogão a lenha Para uma pessoa igual a eu Que foi Vivia minha infância Minha adolescência Criança Vendo minha mãe fazendo galinha caipira No fogão a lenha Aos domingos Então isso é muito nostálgico Né? Porque remete à infância A adolescência da gente Isso é gostoso demais Então é isso que eu tento passar Para os meus filhos A simplicidade De quem veio da roça De quem foi criado na roça Aí pessoal Tirei o excesso do óleo A galinha já selou Tirei o excesso de óleo Devolvi a galinha Para a mesma panela Porque tem aquela borra Que fica o sabor, né? Aquele queimadinho No fundo da panela É... Dá sabor Agora eu vou acrescentar aqui O tomate E mais cebola Estou fazendo Preparando a galinha Estou filmando para vocês aí Eu não sou nem um especialista Na área da culinária não Isso aqui é porque Dá vontade de a gente fazer Dá vontade de a gente Voltar a nossa cultura Quem foi criado assim, né? Criado na roça Criado vendo A mãe fazia comida No cabelo a lenha Nostalgia pura, né? Agora eu acrescentei aqui O tomate Mais um pouco de cebola E vou entrar com a água Aí essa água já está fervendo Não é aconselhável Eu boto a água fria na carne Depois que ela já está Quente, né? Não dá choque e pele Eu vou entrar agora Com a água que já está fervendo Aqui, ó Pegar o pano aqui Porque está quente ali, ó O cabo da panela O fogão a lenha é isso O fogão a lenha ele esquenta mesmo Aí, gente, ó Agora eu já coloquei a água Tem tomate, cebola Depois vem o cheiro verde, né? No final Agora eu vou acrescentar aqui Uma pitada de tempero baiano E mais uma pitadinha de colorau Para dar mais uma cor E açafrão Bem pouco Porque nós já tinha colocado na carne um pouco Açafrão sempre é bom Bem saudável Mais um pouquinho Mais um pouquinho de colorau O colorífico que fala Urucum Como queiram aí, né? E temperinho baiano Esse aqui Tem que Colocar, viu, gente? Dá um sabor Diferenciado na carne Tempero baiano E agora é deixar Cozinhar aqui Ela vai cozinhar lentamente Não é na panela de pressão Justamente para que a carne cozinhe lentamente Tá pronto já, galinha Já joguei o cheiro verde aí dentro Ficou bem cheiroso Bem saboroso, viu? Agora é só degustar Vou colocar na mesa ali E o povo vai servir Essa é a famosa galinha caipira Feito no modo caipira mesmo Aí, ó Fazer um pirãozinho aqui, pessoal Pirão com o caldo da galinha caipira Coloca ali uma Um pouquinho de manteiga, ó Para dar mais sabor Para dar E vai mexendo, né? Vai mexendo Para não interrotar a farinha, ó Pirãozinho Vim 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 Virão mais consistente, né? Mais durinho um pouco O caldo fervendo A farinha vai cozinhando aí no caldo, ó Farinha fininha Farinha de mandioca Vim 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 Aí pessoal, uma delícia Tá aqui o resultado da galinha pessoal Galinha caipira aqui já Na mesa servida para o pessoal degustar Para a família Fiz o pirãozinho aqui Um arrozinho, a farofa É um purê E show de bola E o povo tá lá de longe olhando Só para degustar agora E aqui ó Tem agora uma maminha no disco de arado Na manteiga aí ó Para complementar aí Quem não Não for chegar na galinha caipira Tem aí ó No disco de arado Não for chegar na galinha caipira